Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Será realizada a partir do dia 29 de outubro a Copa Arrozão de Futsal 2017. O campeonato que será realizado no Jornal de Esportes da ABB contará com 3 categorias. Força Livre com limite de 8 equipes, Veterano com limite de 6 equipes e Feminino também com limite de 6 equipes. Não fique de fora dessa. O valor da inscrição por equipe será no valor de R$ 300,00. Interessado em participar do campeonato, entre em contato com Roberto Garcia através do fone 980211912 ou diretamente no Ginásio de Esportes da ABB. Corra que ainda restam poucas vagas. As inscrições se encerram no dia 20 de outubro.